Na manhã desta terça-feira, o prefeito de Penedo, Márcio Beltrão, e a secretária de Cultura do município, Aline Costa, convidou a imprensa para uma coletiva na sede do Poder Executivo. O motivo? A divulgação da programação do 2º Penedo Náutico da cidade, que irá acontecer nos dias 4 e 5 de janeiro de 2020. Estiveram presentes na coletiva o Tenente Coronel da Marinha do Brasil, Agência Fluvial de Penedo, Fernando Araújo, o major do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, o comandante da Polícia Militar de Alagoas. Para fazer a segurança do evento, a Polícia Militar contará com 100 homens. Fazendo o policiamento em terra, que já é nossa praxe, policiamento em terra em torno de 100 homens, diariamente na festa de Bom Jesus vai para 150 homens. Mas na festa do Penedo Náutico, a gente está querendo fechar com 100, porque a gente vai reforçar também a ajuda marinha em água, no rio. A gente pediu reforço do batalhão ambiental, um jet skis e com a embarcação, aquela lancha grande que eles têm, para apoiar nossos amigos da marinha. A Marinha do Brasil estará fiscalizando os condutores e embarcações. Serão 15 militares fazendo a fiscalização e segurança no evento. A Marinha do Brasil, através da Agência Fluvial do Penedo, vai estar com o seu efetivo máximo embarcado na água para ordenar o tráfego aquaviário na região do evento e fiscalizar as embarcações. Basicamente, para que as embarcações que estejam participando estejam atendendo as normas da autoridade marítima para a segurança da navegação. Estejam atendendo os critérios de segurança para que o evento transcorra sem nenhum dissabor para nenhum dos participantes. Verificando a documentação da embarcação, a embarcação do condutor, que ele tem que ser habilitado para conduzir a embarcação. Verificando, fazendo teste de alcoolemia, porque não é permitido, assim como nos carros, não é permitido que os condutores de embarcações consumam bebida alcoólica e pilotem. Estaremos com três equipes de inspeção naval, mais um pessoal de coordenação, totalizando 15 militares da Marinha. Mas vamos ter apoio também do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, né? No evento deste ano, quem comandará a festa será o cantor Saulo Fernandes. E a grande atração do Penedo Náutico é um cantor conhecido nacionalmente, é o Saulo Fernandes, que tocou na banda Eva, e vai alegrar os corações de todos aqueles que estão na água e também em terra, que vão poder brincar um grande Penedo Náutico aqui no nosso Penedo. Bom dia, Samuel, da Rede em TV. Fico muito feliz aqui de poder conversar contigo e com as pessoas que nos veem nesse momento. Igreja Nova. Desde 2005, foi o primeiro mandato que nós tivemos, nós mudamos a roupagem de como se faz organização de eventos aqui no município de Penedo. Pegamos uma festa que acontecia nos fundos da Igreja de Santa Cruz, que é uma igreja bem pequenininha, e hoje levamos ela a um patamar de um público diário de 150 mil pessoas. Depois agregamos outros eventos. Penedo Luz, que vamos lançar dia 12, agora de dezembro. Dia 1º agora vai ser o Samba Verão, que vai começar às 16 horas e vai até o Tardar da Noite, com diversas bandas de pagode e samba se apresentando na Prainha Nova aqui em Penedo. Importante também olhar para o público evangélico. Vai ter o evento católico, que é o Bom Jesus, mas tem o evento evangélico. Agora, no dia 30, no próximo sábado, a Fernanda Brum, que é uma das cantoras mais reconhecidas do setor gospel, vai se apresentar em Penedo. Na virada do ano, nós teremos, no dia 5, 4 e 5 de janeiro, mas no dia 5, a apresentação do cantor Saulo Fernandes. E na outra semana, na quinta, na sexta, no sábado, diversas atrações nacionais para fechar com chave de ouro toda essa programação festiva e extensiva, que vai tornar Penedo um grande centro das atrações de Alagoas e do Brasil. Eu não posso anunciar porque não estou com os contratos ainda assinados. E isso não seria permitido. Então, semana que vem, quando tudo estiver ok na documentação, a gente anuncia. Mas vai ser muito boa. Talvez a melhor festa que já aconteceu até agora vai ser essa próxima que virá. É isso aí. Estamos sempre procurando trazer o melhor aqui para Penedo, como eu tinha falado anteriormente, para que atraia o turista, que é o importante que nossa cidade venha a desenvolver. E uma das vertentes é o turismo aqui de nossa cidade. Sempre a economia avançando, que os comerciantes venham a vender mais e todos participarem com segurança também, que é o primordial aqui para a nossa cidade. A expectativa está grande, né? Como você falou, o Penedo Náutico é um pré-Bom Jesus, né? Que já dá início aí a todas essas festividades no mês de janeiro. Rio São Francisco aí pode ter certeza que vai estar lotado de embarcações, de lança, de jet ski, de canoa, de todo tipo de embarcação, e que as pessoas venham para brincar com segurança. Bom Jesus também está com a programação maravilhosa, que se dá início, né? As atrações artísticas na quinta-feira desse ano. Então, teremos quinta, sexta e sábado, né? No domingo, encerrando com a procissão, encerrando também com a atração religiosa, que dá o fechamento de toda essa festividade. Com imagens de Cauã Matheus, Samuel Pereira, de Penedo, para a Rede em TV. Informação com credibilidade.